Se você quer amor, eu dou, seja onde for, a gente se confrontar, fui lá por não demorar. Se você quer amor, eu dou, seja onde for, a gente se confrontar, fui lá por não demorar. Se você quer amor, eu dou, seja onde for, a gente se confrontar, fui lá por não demorar. Se você quer amor, eu dou, seja onde for, a gente se confrontar, fui lá por não demorar. Se você quer amor, eu dou, seja onde for, a gente se confrontar, fui lá por não demorar. Se você quer amor, eu dou, seja onde for, a gente se confrontar, fui lá por não demorar. Se você quer amor, eu dou, seja onde for, a gente se confrontar, fui lá por não demorar. Se você quer amor, eu dou, seja onde for, a gente se confrontar, fui lá por não demorar. Se você quer amor, eu dou, seja onde for, a gente se confrontar, fui lá por não demorar. Se você quer amor, eu dou, seja onde for, a gente se confrontar, fui lá por não demorar. Obrigada.